O nosso convidado no Jornal do Ténis Couto Eventos de hoje é mais um dos nomes que fez história e faz história no ténis português. Hugo, não. Hugo, obrigado. Em primeiro lugar por teres aceitado o meu convite, porque, como eu te dizia, é uma forma das pessoas conhecerem quem já fez alguma coisa pelo ténis. E tu fizeste. Fizeste muito, já fizeste muito pelo ténis. Pelo menos no teu tempo, eu lembro-me de seres um dos jogadores que, olha, por exemplo, criava mais problemas ao Nuno Marques. Chegaste a ganhar ao Nuno Marques, jogaste com ele várias vezes. Mas como é que começou isto, o ténis, na tua vida? Olha, começou um bocadinho culpa do meu irmão que jogava, começou a jogar, começou a jogar mais, como é, ouvi mais cedo do que eu, que é mais velho. E foi um bocadinho atrás dele, eu vi-o a jogar e saí tomando gosto. Onde é que começaste? E comecei a praticar um bocadinho por culpa dele. Onde é que foi? Comecei no Benfica, nos antigos campos do estádio antigo. Tinha bastantes campos, na altura potenciou manecas. E foi aí que comecei a jogar ténis. Quantas e que idade é que tinhas? Tinha oito. Oito anos. Sei que tu também tens muito jeito para o futebol. Nunca te passou pela cabeça, teres que optar, porque era normal. O Nuno normalmente, o ténis sempre foi a primeira opção. Foi, o futebol nem nunca foi a opção sequer. Foi uma coisa que jogava na escola, pouco mais que isso, mas nunca sequer foi a opção. Porque comecei também desde cedo no ténis. Antes de fazer ténis, fiz ginástica também. Fiz ginástica até aos dez anos. Eu acho que me ajudou bastante em algumas coisas no ténis. Mas, entretanto, deixei. Fiquei só a jogar ténis. Portanto, o futebol aí entra só mesmo mais tarde por brincadeira. Quando começas aos oito anos e depois continuas lá no Benfica, quando é que começas a perceber que tens algum jeito e que as coisas começam a ficar sérias e começas a jogar competição? Sei lá, eu acho que com essa idade nós nunca temos muito essa percepção. Acho que gostamos de jogar, temos prazer em jogar e isso é o mais importante. Agora, quando eu comecei mesmo a levar o ténis mais a sério, foi já um bocadinho mais tarde, com 12 anos, quando fui viver para as Caldas da Rainha. Porque os meus pais foram para lá viver. E aí sim, comecei a treinar mais, comecei a jogar mais torneios, porque jogava poucos. E aí sim, comecei a ver o ténis como... Ok, se calhar posso fazer aqui qualquer coisa, porque acho que tenho algum jeito. Estava a ser bem acompanhado, as Caldas sempre teve uma boa fama no ténis, sempre teve boas escolas, bons atletas. E quando fui para lá, foi quando comecei realmente a levar o ténis mais a sério. Lembras-te do teu primeiro professor? Lembro-me, foi o Miguel Ribeiro. No Benfica, sim, lembro-me. E quando chegas às Caldas, quem é que... Quando eu chego às Caldas, um bocadinho 50x50, mas uma grande parte dos treinos era o Luís Miguel Nascimento, que estava lá. Que foi o meu treinador também, de boa vista. Foi um treinador que me marcou, pela entrega, pela alegria que metia nos treinos e também pelo conhecimento. Acho que me marcou imenso e até acho que também teve aí algum peso e alguma influência no eu querer continuar a jogar ténis. Quando tu estás lá nas Caldas, quando já vinhas com umas bases de Lisboa, acreditas que as bases são fundamentais? Claro, claro que são, sim, sem dúvida. Quando mais cedo começarmos, melhor, como é óbvio. Mas sim, as bases são tudo, como é óbvio. Já te apareceram atletas em que tu vês que não tiveram boas bases e têm que ser trabalhados? Sim, claro que sim, as bases, as bases é tudo. Eu até costumo falar muitas vezes que nós aqui em Portugal temos uma base curta em número de atletas, não é? Porque somos um país com um tempo, não é um país grande e a nossa base vai ser sempre mais curta do que outros países. Logo, é mais difícil aparecer também qualidade, como é óbvio. Agora, eu acho que nós, com a quantidade de jogadores que temos e que praticam, eu acho que já muito fazemos nós. Os treinos das portuguesas, os clubes portugueses, acho que temos bons resultados para o que temos. Falando em resultados, depois das Caldas estás ali há alguns anos e então as coisas começam mesmo a ser sérias. Eu lembro-me de jogares o grande parâmetro em MN, começares a jogar os Futures, como é que isso acontece? Também de uma forma natural? Sim, muito natural. Cheguei ali a uma altura que eu... Ainda me lembro de jogares Vila do Conde, da San Diego de Nápoles... Sim, mas não joguei muitos juniors, nunca joguei muitos juniors. Jogaste para ele dois anos? Nunca fui muito lá para fora, joguei os torneios juniors que havia cá em Portugal. E o meu círculo sempre foi muito jogar cá em Portugal, fiz meia dúzia de saídas, porque assim foi. Foste à Roménia, lembro-me de jogar Fiat Jorá à Roménia. Como é que foi essa experiência? Não te lembra? Lembro-me, na Roménia tenho uma experiência que foi das minhas melhores vitórias, que foi no Califã em Obelucci. Tomas Belucci. E ele, pronto, não era o que foi, não é? Sim, mas era o Belucci, Tomas Belucci, o Brasil. Mas já era um jogador com ranking superior e lembro-me que realmente foi um nome, foi 20 e tal do mundo, ou 30, ou o que é que foi. E lembro-me que foi das minhas melhores vitórias, no futuro, não é? Na altura era só mais uma vitória, mas... Não foi a única, tiveste outras boas vitórias, jogaste contra... Tiveste quase a ganhar o Lucas Rosol. Sim, sim. Foi 6-4 no terceiro que perdeste, achou? Foi 6-4 no terceiro, sim. O próprio Nuno Marques, que não era o Nuno Marques? Aqui em Portugal acho que não há muita gente que possa... É, sim, ganhei. Ganhei, 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 ganhei muitas vezes com jogadores portugueses e ganhei, perdi muitas também. Mas pronto, foi uma coisa natural, obviamente. Fui jogando, fui jogando, houve anos em que havia mais torneios internacionais cá, conseguia conciliar um bocadinho, conciliar esses torneios com os nacionais, houve alturas que houve menos, joguei mais torneios nacionais. Vendo agora a coisa um bocadinho mais... com mais anos em cima e vendo agora com outros olhos... Se tivesse tido outros torneios... Eu acho que me faltou um bocadinho de ambição em alguns momentos, de arriscar um bocadinho mais em alguns momentos. Mas na altura se calhar não pensei nisso, na altura não... Foi o que te pareceu mais correto na altura? Foi o que me pareceu e foi o que foi, não me arrependo e... Que momentos é que guardas desses torneios, desses futas que fizeste, quer das saídas, quer cá em Portugal, que momentos é que guardas? O que é que te fica na memória? É assim, nunca tive grandes resultados nesses torneios, mas fica na memória que eu acho que podia ter feito mais, podia ter sido um bocadinho melhor jogador. Não me arrependo nada, nem tenho vergonha em nada de dizer isto. Se calhar se tivesse apostado mais, se tivesse a possibilidade de ter apostado mais também. Sentia que tinha... Não consigo pôr uma fasquia, mas acho que podia ter sido o mais jogador, com um melhor ranking, ter tido um currículo um bocadinho melhor internacionalmente. Acho que cá dentro fiz o meu caminho, ganhei bastantes torneios por as semanas e fui número um vários anos nacional e também, obviamente, tem a sua importância. Não é só o José Ricardo Nunes. Não é só o José Ricardo Nunes. Tem piada aquele outro dia quando disse aquela história toda, eu fui o último número um antes dele ter sido o número um. Entretanto, houve lá a meio, quando a classificação mudou, houve lá uma malta que entrou, quando a classificação era mais mensal. Mas ele veio, ele bateu o número um depois de ti. Depois de mim, exatamente. Há que dizê-lo para ficar aqui registrado. Há que dizê-lo, mas como é óbvio ele tem todo o mérito também. Claro, claro que sim. E é uma personagem muito importante. Exatamente. Hugo, quando deixas de jogar, como é que sentes o chamamento para começares a ensinar, partilhar aquilo que aprendeste no corte e que sentiste no corte? Também foi natural, porque eu comecei a dar umas aulas, também ainda jogava alguns torneios. Portanto, tive dois, três anos um bocadinho a conciliar as duas coisas. Onde é que isso começou? Em 2000 e... Não, onde, onde? Ah, onde? Com o meu irmão também, que já tinha uma escola na altura no técnico, no Instituto Superior Técnico, comecei a dar umas aulas. Mas, entretanto, passámos, tivemos uma escola em Belas, no Cento Ténis de Belas, numa quinta, e foi aí que começou. Como é que, depois, continua a tua carreira como treinador e como é que chega a este momento em que estás na equipa técnica do Cento Alto de Rendimento da Frasão Puguesa Ténis? Sim, foi... Eu tive, pior, uma meia dúzia de anos nesse registro, entre o técnico e o Cento Ténis de Belas, até que recebi o convite do presidente na altura para integrar a equipa técnica. Como é que recebeste este convite? Ah, foi um confinema normal. Na altura, pediram-me para ter uma reunião, para falar. Eu não estava nada à espera. Obviamente, na altura, a equipa técnica era encabeçada pelo André Lopes, que ia coordenar o CAR. Portanto, foi uma conversa com ele e com o presidente. E, quer dizer, não foi preciso falar muito, quer dizer, o convite era um bocadinho irrecusável. Obviamente, o bom disto é que também, depois, fui trabalhar com amigos, com a malta que eu conhecia, que sempre conheci. Acho que isso também é importante, obviamente. É importante sermos competentes e termos qualidades, mas o bom ambiente, eu percebi logo que ia resultar e que não ia dar certo. Portanto, o convite foi feito e foi aceito com muita naturalidade. Que desafios é que encontras no dia-a-dia, no teu trabalho, na Federação Portuguesa Ténis, no Centro de Altenimento, com atletas de elite, são os melhores atletas nacionais. Quais são os maiores desafios que tens? São bastantes, não é? Eu acho que, eu costumo dizer que isto de ser jogador de ténis é muito difícil. Eu acho que quem está dentro do ténis sábio, a malta que está fora não tem a mínima noção do difícil que é, porque são sete ténis ou um osso. E há a mesma maneira que nós trabalhamos, que nós achamos que trabalhamos da melhor maneira e acredito que o fazemos. Também há malta, à volta do mundo, a fazer a mesma coisa. Portanto, é um trabalho difícil e chegar a um top 300, um top 200, um top 100 é muito difícil. Os desafios diários é fazer acreditar desta malta que é possível, com trabalho, acima de tudo com trabalho, com disciplina, que é possível evoluir, é possível sermos melhores e que, quem sabe, porque não chegar lá acima. Sofres mais dentro do corte, quando era jogador ou agora? Agora, muito mais, muito mais. São sofrimentos diferentes, obviamente dentro do corte também se sente muito e é pesado, só que cá fora, quer dizer, nós não podemos fazer muito, não é? Podemos puxar pelo atleta, podemos dar uma força, mas o sofrimento é, obviamente que sofremos por eles porque trabalhamos diariamente com eles e queremos que eles tenham sucesso, não é? Mas o sofrimento cá fora é muito pior. Quando vês um atleta ou uma atleta dentro do corte e de repente tu sabes que ele faz melhor ou ela faz melhor do que aquilo e as coisas não estão a sair, qual é a tua vontade naquela altura? Às vezes a saltar lá para dentro, não é? Como é óbvio. Mas é assim, acabamos por perceber o que está a acontecer, o contexto todo da coisa, não é? Às vezes há coisas fora do contexto e que também depois ou mais tarde é que conseguimos analisar e perceber, mas nós conhecendo como conhecemos, acabamos por perceber o contexto e sabemos, não diria que sabemos em antecipação o que é que vai acontecer, mas temos muita noção do que, como é que eles estão, como é que podem responder, embora às vezes lá está saiam coisas que nós não estamos à espera, seja negativa, seja positiva, dá para os dois lados, portanto é um bocadinho assim. Com os atletas que tu trabalhas e com aqueles que estão agora a surgir de novas fornadas, como é que tu vês o futuro do ténis português? Eu acho que está em evolução, eu acho que... Mas olhas para mais escalões e dizes, aquele escalão está com, tem ali mais mão de obra e outros... Eu acho que há sempre, eu acho que há sempre por onde pegar, obviamente que há anos melhores, anos se calhar que a gente acha que são menos bons, mas nós não sabemos daqui a 3, 4 anos como é que esses, como é que esses miúdos vão reagir, vão evoluir, não é? Eu até posso falar um bocadinho do meu caso, quando era mais novo, nunca fui a uma seleção, nunca fui longe num campeonato nacional. E como sénior? E fui, à medida que fui ficando mais velho, fui evoluindo, porque fui continuando. Há muita malta que chega aos 16 ou 17 e desiste, portanto é um bocadinho uma incógnita, mas obviamente que há anos melhores ou piores, mas eu acho que há sempre por onde pegar, porque há sempre miúdos com valor e com qualidade. O facto de no teu tempo não haver tantos torneios, e agora temos, neste momento, somos a capital dos torneios em termos europeus pelo mesmo, achas que também é importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores? É importantíssimo, acho que é importantíssimo isto que está a acontecer aqui, após isto tudo que passámos, deve ser caso raro, caso único no mundo todo. Isto é uma vantagem gigantesca para os nossos jogadores, estarmos em casa, sem termos de viajar, e já tem sido assim há uns anos para cá. Temos tido 10, 12, 15 semanas de competição internacional cá em Portugal, é uma vantagem gigantesca. Os atletas podem competir, estar em constante competição com atletas fortes, com atletas diferentes, com menos despesas, com mais conforto de estarem em casa, de conhecerem as condições, eu acho que é uma vantagem muito, muito grande. Dois últimas perguntas. Tens assim alguma história que te recordes de algum torneio, de alguma viagem que tenhas feito a algum jogo? Eu tenho péssima memória em algumas coisas... Mas há coisas que marcam para sempre, portanto... Tem, tem aquela história que falaste há bocado do jogo do Rosol. Ah, é do Rosol. Do Rosol. Foi um jogo de um qualifém, começámos a jogar num domingo e o jogo ficou parado, ficou parado aos 5, 4, 6, 7 e só jogámos... Deve a chover, teve a chover o tempo todo. Sei lá, são histórias com, obviamente com os jogadores que depois nós sabemos que fizeram, que foram bons, não é? Que são histórias engraçadas que ficam na memória. Mas como te digo, é pá, sou um péssimo memória para me lembrar dessas coisas. Tenho memória, pá, lembro de algumas viagens que fiz, algumas semanas que passei fora, na Roménia, na Croácia. Na Croácia lembro-me, fomos 4 semanas, foi com o Manuel Costa Matos e com o Tiago Dinho, foram semanas engraçadas. Resultados nada de especial, mas foi uma experiência que fomos sozinhos, foi, acho que são experiências que... Marcam para a vida, é? Sim, que nos fazem crescer também, que nos abrem ali algumas coisas para o futuro, não é? Obviamente que é importantíssimo e nós, é importantíssimo andar com treinador, pá, eu acho que é fundamental. Nem todos têm essa possibilidade, mas é uma coisa, uma coisa importantíssima. Mas também, às vezes, andar uma outra semana, sozinho, ter que... Desenrascar. Tentar as coisas, tentar ter que desenrascar, também nos dá ali um traquejo engraçado. E isso aconteceu algumas vezes. Para terminar, há atletas, certamente, que passaram também pelo que tu passaste e que não sabem ainda o que vão fazer no futuro. Que conselhos é que podes dar a alguém? Como já disseste, não eras, quando eras miúdo, um jogador por aí a lá, ou pelo menos não era tão notado, e com o tempo, com a resiliência, nunca desististe e conseguiste chegar lá. Sim, lá está, é essa palavra, resiliência. Assim, se realmente gostam e têm prazer e gostam de estar no corpo, gostam de treinar, gostam de trabalhar, é continuar, é continuar e mesmo que, como jogadores, não sejam os melhores, quem sabe uma carreira de treinador ou até prolongar uma carreira de turística de outra forma, com os turnéis nacionais, com o que for. Acho que, mas lá está, acho que a palavra resiliência, acho que cai muito bem, acho que é muito importante. Disse a última, mas afinal não tenho mais uma. Nunca te deu vontade de regressar à competição? Ah não, é engraçado, nunca teve, nunca tive, não sei explicar muito bem porquê, não sei se com, não sei se algum receio de não ter o nível que já tive, não sei explicar muito bem, mas não, 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 nunca tive aquele, aquele chamamento de competir, de competir, nem agora como veterano, é uma brincadeira ou outra de vez em quando sim. Quando vais para o corte agora o que é que sentes? É assim, como treinador... Não, não, quando vais jogar, quando vais jogar? Não tenho que jogar, não, mas vou, treino algumas vezes com eles... Ganhas pontos aos teus atletas ou não? Não faço muitos, acho que sou capaz de ganhar um ou outro, fisicamente é que fica mais complicado, mas acho que sim, ainda consigo fazer umas coisas engraçadas com eles. Mas, pá, competitivamente, não sei, não sei se foram muitos anos a competir, e que agora meio que descomprimi e não tenho aquele, não tenho aquele chamamento, mas tenho algum, não é inveja, mas admiro aquela malta que tem essa vontade e continua a fazê-lo diariamente, não é? Porque, pá, eu chego ao fim de semana e penso-me a pôr a raquete às vezes de lado... De lado e descansar, estar com a família... Para estar e continuar a ter a cabeça limpa, eu acho que isso é importante. Falta-me falar do futebol e aquela história de que tu és um ponta-de-lança como poucos há em Portugal. All Stars, o que é que foi All Stars? Foi uma brincadeira quando deixei de jogar, começou com uma brincadeira com o malta... Azerbaijolas, Bayern... Azerbaijolas eram adversários. E o Bayern é a vossa? O Bayern era uma das equipas que eu jogava, com uma alta amiga, uma equipa com uma alta de ténis, foi aí que tudo começou, inscrevemos num torneio de futebol 7 e pronto, foi bem, pá, tenho algum jeito para futebol, mas nada mais do que isso. Ainda vem aqui alguém e vai dizer, olha, não queres vir cá treinar e... Quem sabe? Agora, com esta idade, quem sabe? Hugo, muito obrigado. Obrigado, Bruno. E felicidades. Obrigado. Obrigado.